Fala, Movidos! Beleza? Começando mais um Vídeos on Top aqui. E hoje, galera, esse vídeo vai ser um overview de bastante coisas que estão acontecendo no canal ou envolvendo o canal ultimamente. Quem segue a gente lá no Instagram... Primeiramente, quem não segue é movidos.motores. Já vai lá e já segue. Eu já falei, já dei um pequeno spoiler no que exatamente está acontecendo. Apareceu uma oportunidade de ouro, que não é exatamente um carro, não é peça de carro, mas tem muito a ver com o carro e muito a ver com o canal em si, Movidos por Motores. Então eu vou explicar para vocês aqui também. Chegou um item muito bacana aqui no cantinho, que eu falei nos últimos vídeos. Quem segue a gente em todos os vídeos já sabe o que é e eu vou mostrar em detalhes. Enfim, esse vídeo vai ser um pouco mais falado, mas tem muita coisa bacana para explicar para vocês. Então antes de qualquer coisa, peço, lance aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida, sugestão, como sempre, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu quero saber realmente o que vocês vão achar do que eu vou comentar para vocês. E se não for inscrito, já se inscreva. E bora falar um pouco do que está acontecendo, das novidades. Então bora lá, galera. Antes de mostrar a peça em si, eu quero falar de uma novidade, que como eu disse, já comentei lá no nosso Instagram. Já segue a gente lá. É referente a um problema que nós tínhamos. Hoje nós estamos aqui dentro da garagem onde fica o Gol parado e as nossas motos. Quem sabe, quem segue a gente aqui sabe que nós temos três projetos nesse exato momento. Nós temos o nosso Gol GTS, nós temos a Brasília Berenice e nós temos o nosso Up TSI. Então assim, são três carros onde nós precisaríamos de pelo menos três vagas para parar os carros. Onde eu moro, não tenho três vagas. Onde eu moro, tecnicamente eu tenho duas. Mas uma não sendo minha, é da minha irmã, ela não mora na mesma cidade que eu, acaba que eu usufruo da vaga dela. Mas quando ela vem de passeio ou de férias, eu tenho que tirar um dos carros da vaga para ela usufruir. Eu até comentei também, lá no story que eu fiz, que eu não sei na cidade de vocês. Tem muita gente que segue a gente de São Paulo, Curitiba, de vários outros estados. Tem lugares que as ruas de bairro são mais tranquilas. Dá para deixar o carro na rua. Onde eu moro, impossível. É muito movimentado, é pedir para o carro ser arranhado. E a gente que gosta de cuidar, assim, eu fico me coçando, não dá. Então a solução foi arrumar uma vaga alugada. Onde o carro está ficando hoje, no caso a Berenice, a Brasília, é uma vaga um pouco distante. É um estacionamento comunitário. E tirando que eu estou pagando R$200,00, e isso, na minha cidade de Petrópolis, ainda é barato. Normalmente as vagas, como um lugar ok, coberto, com um pouco de segurança, né? Não um lugar só, não apenas um terreno vazio, sem proteção nenhuma. Varia de R$200,00 a R$350,00. Assim, é muito caro. Então, acaba que para mexer no carro eu tenho que ficar me locomovendo. Para fazer as coisas eu não posso fazer lá no local onde o carro está. E aí é meio complicado. E eu acho que esse problema é um problema muito comum no meio que a gente gosta, né? Que é dos carros antigos e, na verdade, dos carros em geral. Porque acaba que é um hobby caro e um hobby que ocupa muito espaço. Então, assim, eu conheço vários amigos que têm esse mesmo problema. Acredito que 90% das pessoas que seguem a gente aqui também têm esse problema de não ter vaga o suficiente para todos os carros. Ou tem um carro do dia a dia e tem um carro antigo para o final de semana e tem que pagar vaga. Então, assim, é bem complicado. E aí que entra o ponto. Nós tivemos a oportunidade, assim, eu não estava pensando em gastar dinheiro com isso, eu não estava pensando em mexer com isso agora. a oportunidade de adquirir uma garagem. Isso mesmo. Próximo a que eu moro, apareceu a oportunidade de adquirir uma loja, onde era utilizado como garagem. Só que a loja estava bem detonada. Vou deixar algumas imagens aí enquanto eu estou falando. Então, além de adquirir a loja, nós estamos tendo que fazer uma obra na fachada. Já tinha muita coisa soltando em bolso. Por dentro está bem feio também as paredes. Vai ter que ser descascado, refeitos em bolso, pintar. Então, assim, nós movimentos com motores não somos de obra. Porém, acabamos tendo que dar um stop um pouco nos nossos projetos em relação a gasto e adquirir, fazer essa parte de obra. Porque, assim, primeiro que é um investimento, segundo que é um sonho, terceiro que vamos ter um novo espaço. Não que nós vamos parar de gravar aqui dentro ou na outra garagem, mas vamos ter um espaço também para deixar nossos carros guardados, que só a gente vai mexer. Se eu precisar desmontar o carro e deixar no cavalete, não vai ter problema, vai ser próximo de onde eu moro, não vou precisar ficar me locomovendo para mexer. Então, assim, estou muito feliz, mas está sendo uma empreitada bem grande. Então, primeira novidade e, assim, oportunidade. E está sendo bem bacana. E é isso aí, meu vidro. Essa é a nossa primeira novidade. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Está sendo uma bela empreitada, mas no final vai ficar lindo. Se vocês quiserem ver um pouco mais da evolução da obra lá, desde o jeito que está agora até finalizar, eu posso fazer alguns vídeos aqui para o canal. Mas vou pedir para vocês deixarem nos comentários se vocês quiserem ver. Se não quiserem, não tem problema. Nós mostramos apenas na finalização e também nos próximos vídeos que nós vamos gravar lá dentro, com certeza. E, galera, falando agora da nossa segunda novidade, está aqui, ó. Quem segue a gente em todos os vídeos já sabe o que é isso aqui. Quem não sabe ainda, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima do dia que eu falei sobre a peça que está aí dentro. Quem segue a gente em todos os vídeos sabe que nós temos o nosso UPTSI, nós já fizemos o Remap Stage 2. Inicialmente, a ideia era mexer na parte de performance e depois na parte estética. A parte de performance já está do jeitinho que eu estava pensando. Provavelmente, no futuro, vai vir outras melhorias, mas agora nós vamos mexer um pouco na parte estética. E aqui estão as rodas que nós selecionamos, que nós compramos para usar no carro. Acabou que eu comprei essas rodas um mês antes da loja aparecer para a gente e eu começar a mexer na obra. Então, as rodas chegaram e eu não comprei pneu ainda. Vou acabar a obra para depois comprar os pneus. Mas as rodas já estão guardadas. E eu vou mostrar para vocês o modelo. Então, bora lá, né, galera? Bora mostrar para vocês. Primeiramente, eu vou contar a história dela no decorrer aqui que eu vou mostrar, mas vou falar para vocês. Roda que teve que vir de fora, tá? Veio dos Estados Unidos para a gente porque estava difícil de achar aqui no Brasil. Mas vou mostrar primeiramente a roda para vocês. Ó, veio bem embalada. Eu até postei lá no nosso Instagram também. Vou botar aqui o papelão. Ó. Tirar aqui a proteção. E... Fazer com uma mão só é meio complicado, galera. Mas... Tirar aqui o aro de proteção. Já dá para ter uma noção da roda. E aqui, ó. Essa é a roda que vai ser usada no nosso Up TS, galera. NK, se eu não me engano, é K01, se eu não me engano. Posso estar falando besteira? Vou deixar aí embaixo caso eu tenha falado besteira. De qualquer forma, é uma roda NK, tá? Não é uma original. É uma réplica. Mas é uma réplica bem feita para caramba. É uma réplica de primeira linha. Vamos botar assim. A roda é linda. Aro 15. Coisa surreal. Galera, para vocês terem uma noção, essa roda aqui... Eu tive... Opa! O aro aqui de proteção. Daqui a pouco eu vou botar de volta. Essa roda eu já tinha visto. Na época que eu estava procurando as rodas para colocar no carro, eu procurei algumas ideias de roda. Eu achei um Up montado com essa roda. Só que foi bem antigo. Tipo assim, foi em 2018, 2019 que eu vi que a foto tinha sido tirada. Então, eu procurei, consegui achar o modelo da roda. Comecei a procurar igual um maluco em todas as lojas. Online, no caso. Só que todas as lojas que tinham o anúncio estavam dando como roda indisponível. Aí eu entrava em contato, falou que aquela roda já era muito antiga, não tinha previsão de chegar e tudo mais. Finalmente, achamos uma loja que tinha um jogo de roda desse, tinha acabado de ser vendido. Aí eu entrei em contato e a menina falou que tinha como encomendar. Só que teria que vir de fora. E aí nós encomendamos. Demorou o papo de 20 dias para chegar. E está aí, ó. Coisa linda, galera. As nossas rodas novas para o nosso Up T6. Estou doido para ver montado, mas como eu disse, vou esperar a obra acabar, comprar os pneus para colocar as rodas no lugar. Até uma coisa que eu estava vendo aqui agora, será que essas rodas aqui ficariam legais no nosso Golzinho? Porque ali é a mesma apuração, 4 por 100, só que ali estamos falando de uma roda Aro 14 também e aqui numa roda Aro 15. Quem sabe também é um vídeo que dá para a gente testar, colocar as rodas no nosso Gol e ver como é que fica. Mas está aí, hein. Novas rodas. Como eu disse, eu falei que eu ia comprar, está aí adquirida. Agora pode ser que demore um pouquinho por conta realmente da oportunidade que aconteceu, né, da loja e no caso da garagem. E é isso aí, meus amigos. Eu preferi fazer um vídeo, um compiladão dessas duas novidades do que fazer, tipo assim, um vídeo mostrando só as rodas, enrolando linguiça, como muita gente gosta de fazer. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo foi um pouco mais parado, mas a ideia foi passar essas informações para vocês, para vocês verem que o projeto Up não está parado, está rolando aqui. Tem uma outra pecinha chegando também que vai sair nos próximos vídeos. Já vou adiantar aqui que vai ser para desligar o sistema de tração. Vai ser bem bacana o vídeo, vai ser bem completinho. E também falando um pouco sobre a nossa nova aquisição, que daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar pronta e a gente vai conseguir guardar nossas joias lá. Então, assim, galera, antes de qualquer coisa, peço para vocês, lança aquele like, fortalece mais. Ajuda demais que o canal, vocês não têm noção, não custa nada para vocês, porque mostra para o YouTube que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Vai trazer mais conteúdo, igual a esse, para vocês. E também divulga para novas pessoas conhecerem aqui o nosso canal também. Se não foram inscritos, se inscrevam, apercebem para receber todas as notificações. Não deixem de lançar um comentário aqui embaixo, como eu disse. Se vocês quiserem ver um pouco do processo, como está sendo a reforma da loja, que vai virar nossa nova garagem, eu posso fazer vídeo, mas eu quero ver os comentários aqui embaixo, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu, galera! Tchau, 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 tchau!